O Willas, que é o professor Lugacê Portela e o mestre Algas, que ofereça um bom mate, um chimarrão, como diz a turma por aí pelo sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquele mate bom para esquentar o clima, também nessas épocas de junho, julho, que é o mês forte do inverno, mês do frio, mês do julho, então o chimarrão aí ajuda bastante aí, muitas vezes o pinhãozinho assado e tal, então essa é a tradição nossa aqui do sul do Brasil, e vou apresentar já uma moda aí para vocês, muito bacana aí, fazer um solo de gaita aí, com castração a piada, uma música que está bem aceita aí, muito bacana, e cantada também ela fica boa, mas vamos fazer um solinho daqueles bem campeiros para todos aí, então, aquele abraço a todos, que Deus nos proteja aí, todo o nosso seguimento de vida aí, e vamos com a nossa música bacana, aí vocês que gostam aí do acolhão, fico muito obrigado, pessoal que me segue aí na rede social, aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, então muito obrigado a todos, continuem assim as lives, toda semana eu estou fazendo lives, fazendo vídeos aí para tentar agradar e trazer essa coisa bacana aí para todos nós, que nós precisamos muito de música, de oração, enfim, levar uma vida digna, até o nosso término de seguimento aqui nessa região do planeta Terra, e vamos lá! Música 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 Música